Olá pessoal do youtube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui então de volta no samp, pai sei que é lá, mentira a gente tá aqui no circo, né? Então, eu prometi que eu ia fazer hoje a profissão de piloto pra vocês, né? Nossa cara, dá pra entrar nessa porta, né? Dá não. Mas então, hoje eu falei pra vocês que ia trazer o vídeo de piloto, mas só que não deu pessoal, aqui eu não tenho habilitação pra pegar aviões, eu tenho que fazer isso ainda ou comprar de alguém, tenho que ver isso aí ainda, e no servidor 1 eu não consegui, tá? Tem 5 pessoas, tem um mole de gente lá, pessoa, é, pessoas, plural não existe pra Priscila, pessoas, tem umas 5 pessoas lá, um mole de gente brigando por um avião quando respalna, tá? Então, eu resolvi fazer pra vocês pela manhã, amanhã cedinho, eu acho que eu vou gravar, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez vocês já tenham até gravado, tá? Único horário que eu consigo realmente gravar de boa o servidor 1, cara, é uma perreia, mas então, não sei se vocês sabem, mas vai sair uma versão remasterizada do GTA San Andreas, né? Pra PC, e cara, espero que quando sair, vai sair em dezembro, não é a versão remasterizada, tá? Me corrigindo, é a versão em HD, tá? Do GTA San Andreas, vai sair em dezembro, e quando sair, eu espero que realmente o Samp funcione de boa nessa versão, porque vai ser muito bom fazer os vídeos de Samp, da série aqui de Samp, nessa versão em HD do GTA San Andreas, né? Melhorada. Então, vai ser muito massa, cara. Eu espero de verdade que tenha, porque que funcione, né? Seja compatível de boa, porque, né? Mas eu acho que vai ser de boa sim. Mas então, vamos aqui, ó, pescador, cara. Pescador é o quê? Vida, mano. Pra quem tá começando o servidor, é vida, cara. É vida. É pescador e caçador. Melhores profissões. Melhores profissões. Vamos pegar aqui um barquinho? Eita! Meu Deus, cara, eu não sabia, mano. Esqueci disso. Tipo, eu esqueci. Eu jurava que eu tinha essa bexiga dessa habilitação, dessa permissão, dessa licença, dessa, cara. Mano, eu não tenho, velho. Tipo, eu sabia que eu não tinha de piloto. Mas eu não sabia que eu não tinha de... Que merda, mano. E agora, velho? Vou pegar aqui o barco de novo, porque eu vou ter que limpar, né? Essa estrela de procurada ali. Será que eu colocar aqui pescar funcionou? Funciona não. Tô brincando, tá? Então, vamos lá. E eu sou muito higiena. O que é que eu faço? Em vez de eu ficar no avião... No avião, meu Deus. Em vez de eu ficar no barco e sair com o barco, que eu já tinha pego o estrela de procurado, não. Eu saio, fico nadando, a feitura retardada, depois eu volto pro barco pra fazer o quê? Perder. É ganhar mais uma estrela, né? Vamos ver aqui um local pra subir. Pra eu pegar um carro, né? Pra eu poder ir na prefeitura de Los Santos, não. De San Fierro, pra poder remover essa estrela de procurada. Eu espero que não tenha nenhum policial por aqui por perto, porque eu não tô afim de, né? Pois é, cara. É a vida, mano. Sei não, viu? É muita inteligência essa garota. Mas vamos lá, né? De boa. Mas então... Ó, tem pouquinha gente online. Eu acho que não vai vir policial, não, né? Eu acho que não. Mas esse vídeo está tipicamente os vídeos do início da série, né? Pra quem não pegou os vídeos do início da série, era tipo assim. Eu e o Marcos combinavam alguma coisa. Ó, a gente hoje vai mostrar a profissão tal. Beleza. A gente nunca mostrava essa profissão, porque não dava certo. A gente morria. Ou a gente... Era essas coisas, sabe? Tipo, nunca dava certo. A gente combinava de fazer as coisas certinhas. Seguir um roteiro do vídeo, né? Porque a gente faz sempre um roteiro, que a gente vai gravar e tal. Pra quem grava vídeo sabe como é que é. Então, a gente fazia, ó. A gente fazia isso e isso e isso. Beleza. A gente vai passar essa e essa informação. Beleza. A gente não passava informação. Eu estou procurando um local aqui pra subir, tá? A gente não passava informação. A gente não fazia nada com nada. A gente não ficava falando besteira nos vídeos. Então, tá tipicamente, né? Nada dava certo nos vídeos. Mas tudo bem. Beleza. Vamos lá. Eu estou procurando um local aqui pra subir. Tipo, aquelas escadinhas que tem, né? Porque, né? Eu não vou conseguir pular, porque o CJ não é uma aranha. Tá aí o submarino, né? Deixa eu ver, cara. Onde que é que tem, hein? Aqui? Não. Aqui também não tem, pelo jeito. Acho que aqui tem, hein? Tem. Beleza. Vamos lá. Vamos subir aqui, porque a gente pega um carro. Porque eu tenho habilitação de carro. A gente pega um carro. E vai remover essas estrelas de procurada, né? Não, filha. Beleza. Vamos lá. Bora nadando aí, filha. Nadando e relaxando. Não, não é pai de família, não, tá? Vamos lá. Vamos subir aqui. Pra poder limpar essas estrelas, né? Se fosse no servidor 1, eu já estava lascada. Porque já tinha um modo policial atrás de mim. Tô ligada já. Os policiais são ninjas de servidor 1. Como aqui tem pouca gente, né? Então, tá de boa. Olha. Eu acho que eu tô negativa, cara. Na minha conta no banco. Deixa eu ver. Ah. Ah, tá. Tinha mixaria lá. Mas tudo bem. Ai, cara. Aqui no servidor 1. Servidor 3, no caso. Eu sou bem pobre. No servidor 1, eu não sou tão rica assim, não, tá? Tinha um dinheirinho bom, mas... Não é nada demais, não. Vamos pegar o carro aqui. Beleza. Vamos lá, então. Remover essas estrelas, né? Porque faz isso aqui lá. E isso aqui é lá. E a vida doida e a vida, cara. Beleza. Vamos lá. Tá bem típico, cara. Nossa. Me deu a vontade agora. Tive que fazer aqui os vídeos retardados que eu fazia de Samp, sabe? Com o Marcos. Nossa. Eu vou chamar ele qualquer dia desse pra gravar de novo, tá? Comigo. Porque, né? Ele está fazendo falta. Na série. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos subir por aqui. Cara, eu fiz muita besteira, sabe? Tipo, ter saído do barco e entrado de novo de outro barco pra ganhar outra estrela. Agora eu vou pagar 2 mil. Eu sou muito gênio. Meu Deus do céu. E eu vou ter que providenciar essas habilitações, essas permissões, né? De avião e de barcos o mais rápido possível, cara. Porque, né? Pra gravar aqui o servidor 3 também. Porque eu já fico com a segunda opção, né? Servidor 3. Quando o servidor 1 não dá certo, eu venho pro 3. De boa. Então, eu não sei se tem tipo uma escolinha, não, né? Uma aula, não. Um teste que tem, né? De carro tem. Um testezinho e tal. Não sei se de avião e de barco tem. Mas eu acho que deve ter. Se tiver, eu vou até gravar pra vocês. Que é uma coisa que eu não mostrei. Eu só mostrei realmente a de carro, né? Eu vou gravar pra vocês, tá? A de avião e a de barco, né? Beleza? Quando eu for tirar. De avião vai dar merda, só. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ver. Limpar a ficha. Beleza. 2 mil, cara. Nossa, mano. Uma facada. Beleza. Vamos lá. Vamos sair aqui, então. E agora, cara. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar meu carrinho de volta. Porque eu sou pobre e não tenho carro meu aqui no servidor. E vamos ali no banco. Porque do outro lado da rua a gente corta caminho pela praça. Porque a gente é muito ninja. Depositar aqui essa mexaria. Porque vai que o servidor cai. Eu já não tenho dinheiro, cara. Aí eu perco. Aí lascou, né? Inclusive, uma coisa que os administradores do servidor avisam muito. Pessoal, deposita o dinheiro. Não fica andando com dinheiro assim, grande. Na mão, entre aspas, né? No servidor. Porque pode cair o servidor e tu se lascar. Então, eu vou depositar aqui, se eu ver, 3 mil, né? Tá bom. É, cara. Hey! Beleza. Porque eu tenho que ficar com um trocado, né? Pra essa moça comer aí. É lanchinho, né? Tipo, um hambúrguer, né? E uma aguinha de coco. Então, colocar combustível também, né? Inclusive, eu tenho que abastecer. Mas vamos lá, então. Então, agora, pessoal, eu vou na agência de emprego pegar uma profissão. Pra esse vídeo não ficar totalmente sem sentido, tá? Ele já está sem sentido. Os vídeos de Samp do meu canal. Qualquer vídeo do meu canal é assim, sem sentido. Tá? Se você tá me conhecendo agora, oi. É. Mas, então. Vamos lá pegar uma profissão. Pra, né? Faz isso aqui lá. E eu vou remover. Que remover, velho? Eu vou providenciar essa... Essa permissão. Essa habilitação. Essa licença. Essa, sei lá. Qualquer nome, tá? De piloto. Pra eu fazer a profissão de piloto. E de... No caso, com barcos e tal, né? Pescador. Quanto profissão que tem com barcos? Só pescador, né? Que tem aqui. Realmente, cara. É um... Tá um gênero de profissão. Como que eu não chamar? Um gênero de profissão. Que tem poucas profissões relacionadas a mar, né? A barco e tal. Fia. Não é pra acelerar, não, fia. É pra sair do carro. Sim, moça. Burra. Vamos entrar aqui. Vamos pegar uma profissão. Profissão. Deixa eu ver, cara. Não sei nem qual que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Ahn... Tem que ser uma profissão perto também, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma legal aqui. Não sei, cara. De verdade, eu não sei. Sabe o que eu vou pegar? Vou pegar bombeiro, cara. Vou pegar bombeiro. A HQ é bem pertinho daqui. E, né? Porque eu ainda tenho que colocar lá trabalhar e tal. Ó, tem bem pouquinho, gente. Então, com certeza, a gente não vai sofrer pra pegar um caminhão lá na HQ de bombeiros, né? Porque bombeiros, por exemplo, no servidor 1, bem cedo, é aquele inferno pra pegar caminhão, né? Pelo menos na época quando eu tava jogando pra caramba, era. Hoje em dia eu nem sei como é que tá mais, cara. Pouco tô jogando. Falta de tempo mesmo. Vamos lá. Vamos colocar trabalhar aqui. Tem ninguém. Tem o modo caminhão. Ah, nem aqui não. Lá na frente. Eu me confundo. Beleza. Trabalhar. Beleza, então. Vamos pegar um caminhãozinho aqui, ó. Ah, cara. Tem que colocar próximo incêndio primeiro, né? Não esqueço de fazer isso também. Vamos lá, moça. Exercício. Colocar aqui próximo incêndio. Beleza. Vamos ver onde é, né? Deve ser bem distante. Já tô vendo. Ah, tô ligado. Sempre ali. Eu já falei até em sim vídeo, né? Da profissão, realmente. O vídeo da profissão. Que eu sempre pego Ou aquela cidadezinha Que a gente pegou agora Ou Lá perto do meu AP Ali, né? Fica em Las Venturas Obviamente no meu AP Servidor 1, né? Ou em Los Santos Naquela parte ali Onde fica Geralmente a casa dos ADMs ali Tá ligado? Sabe onde é que é? Por ali? Naquela subida ali Sempre eu pego ali Então, sempre nesses locais Sempre Ou ali naquele local ali Daquela casa dos ADMs Onde fica ali a casa dos ADMs Ou nessa cidadezinha Onde a gente pegou aí agora Las Venturas Lá perto do aeroporto também De Las Venturas Eu pego muito Sempre esses locais Sempre Nunca é outro local diferente Por exemplo Los Santos Lá perto da casa do CG Por exemplo Eu nunca peguei Bombeiro Nunca Sempre Esses locais Não sei o porquê Não sei Mas tudo bem Era pra ser aleatório Mas não é Pra mim pelo menos não é É sempre um desses Obviamente A aleatoriedade É Porque se não é boa Com as palavras É entre esses pontos Que eu falei pra vocês Que eu citei agora Então é isso, cara Vamos lá Ainda bem que é pertinho, né? É de boa, cara Acho que essa casa aqui É a casa que todo mundo quer, né? É a casa que todo mundo quer É essa casa que você queria É Pai de família aprova Porque, né? Essa casa é muito massa Na moral Um local bem massa, né? Vamos lá Beleza Cara, por que não tá saindo Jato d'água? Eu tô apertando O primeiro botão do mouse E não tá funcionando Não Que bullying é esse? Não vai dizer que também Bugou aqui a profissão, cara Ai, meu Deus, velho Pra fechar com chave de ouro O vídeo, né? Ia ser isso que eu queria Deixa eu ver aqui Estacionar primeiro, né? Beleza Não tá saindo Não tá saindo, cara Não faz isso comigo Ó Quando eu aperto o segundo O segundo tom do mouse Não O control Esquerdo Sai o jato d'água Mas não tá apagando Era isso que eu queria, cara E agora? Eu tô ferrada Que saco, velho Não tá, ó Só sai no control Esquerdo Mas no primeiro tom Do mouse Não tá saindo Deixa eu sair aqui Do carro E fazer com todo incêndio Funciona, por favor Funcionou Beleza Funcionou Com, no caso, aqui O primeiro botão do mouse, né? Que estranho isso Esse vídeo tá todo bugado Meu Deus Vamos lá, então Terminar isso aqui Pra gente ir lá E finalizar o incêndio, né? Beleza, incêndio apagado Agora vamos apagar A lua ali, ó Ha, ha, ha Beleza Vou pegar o carro aqui Filha, sim Oxi, tá bugada, é? Essa bonequinha Hoje tá bugada, viu? Vamos ligar aqui Beleza Vamos embora Finalizar o incêndio E ser feliz, né? Vamos lá Cidadezinha também é bem legal, né? Já compara as casas a tudo Meu Deus Vamos embora Sim, outra coisa Que eu queria falar também No vídeo Eu acabei esquecendo de falar Nos vídeos anteriores Muita gente tá me perguntando É o porquê que eu não gravei mais com a Mayara e tal Porque não teve oportunidade ainda, pessoal Mas eu não briguei com ela, não, tá? Porque eu tô falando isso Que todo mundo acha Quando eu fiz um vídeo com a pessoa E parei de fazer com a pessoa Que eu briguei com ela Eu não briguei com ela Eu não briguei com o Marcos Eu não briguei com o Igor Eu não briguei com ninguém Tá? Então relaxa aí É de boa, cara Eu não briguei com nenhum deles, tá? Eu vou ver aí se eles podem gravar Eu tenho que ver um dia, né? Um horário Que todos possam gravar Então, né? Complica um pouquinho, tá? Mas eu não briguei com ninguém, não Relaxem Nem com ela Nem com o Marcos Nem com ninguém Beleza Vamos lá Vamos por aqui, né? Então eu vou ver um dia aí com eles Pra gente fazer um vídeo de PM, beleza? Porque, né? A gente é muito bom, cara Nossa, mano É muito bom esses PMs Eu e Marcos, então E Mayara, né? Nem se fala É muita habilidade, cara Meu Deus Mas tudo bem Pra quem não viu os vídeos aí Que eu fiz com os ADMs É só olhar na descrição do vídeo No canal que tem, tá? Moço Nossa, velho Não empurra aí, não, mano Presta atenção, mano Tu não sobe aqui, não É contramão Os policiais piram Vindo nisso, né? Porque vão lá É uma multa Contramão, né? Parece que é 400 de multa Eu não sei Parece que é 400 Eu não tenho certeza Como eu sou muito boa Em PM, então, né? Então vamos lá Finalizar aqui, né? Eu já vou, então Me despedindo de vocês, tá? Muito obrigado Se você está vendo esse vídeo Até agora Valeu Deixa aí um like Um favorito Comenta alguma coisa aí Sei lá Esse vídeo está totalmente É... Fora de sentido Mas está valendo, né? Domingo Tem mais que The Walking Dead Então é a vida Tá? Valeu Valeu Finalizou ali Um trocadinho Paz, sei que lá E ligado, tá? Valeu Deixa um comentário Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau